Oi moestudix, tudo bem gente? Tô falando baixo que agora são 7h40 da manhã, hoje é quinta-feira e resolvi gravar um vlog pra vocês Porque hoje meu dia vai ser um pouquinho diferente de como tá sendo E também hoje tem um dermatologista e como eu tô falando sobre o Rakutan e a Fins Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu acabei não gravando a hora que eu acordei e tal, porque aí eu esqueci, eu fui lembrar agora Eu falei, meu Deus, eu queria gravar vlog hoje A única coisa que eu fiz foi levantar, me trocar, escavar dentes, lavar rosto e a Fins Aí eu passei no hidratante e só passei corretivo nas olheiras que tá tenso E aí de resto eu tô sem maquiagem nenhuma Look, work Olha, minha cama toda desarrumada ali Sofia, dormindo e a Fins E é isso, bora comigo pra mais um dia Estou atrasada Eu tô substituindo uma moça lá no caixa de uma loja Só que normalmente não é esse o trabalho que eu faço Eu fico num financeiro Então, essas últimas duas semanas tá sendo diferente pra mim Tô saindo mais tarde, saindo mais cedo Mas tudo bem, sexta-feira já acaba, graças a Deus No caso, amanhã Então bora comigo pra esse dia Gente, já cheguei aqui Só que cheguei e já tinha cliente Aí eu tive que sair correndo fazendo as coisas Nem consegui filmar nada Aqui na loja tá super tranquila Eu uso a máscara pra atender os clientes, né Aqui na nossa cidade tá super tranquilo Diminuiu muito os casos, a gente tá na fase amarela Mas mesmo assim ainda tem um vírus pelo mundo Então a gente não vai voltar a viver como se nada estivesse acontecendo Só tô vindo trabalhar mesmo Não tô saindo pra mais nada além disso Continuo seguindo a quarentena e a Fins Aqui na loja a gente continua tomando todos os cuidados A gente limpa toda hora aqui de álcool em gel Agora a pouco tava limpando minha mesa Limpando... Limpando tudo mesmo Tipo, limpa balcão, limpa tudo E aqui no caixa onde eu fico é tipo um... Encercadinho, sabe? É fechado aqui Então já tem esse distanciamento do cliente Graças a Deus Então não precisa ficar o dia inteiro de máscara Mas normalmente eu coloco quando eu tô atendendo algum Neve só pra ter uma segurança maior Mas enfim Então tá bem tranquilo, sabe? Tipo, cliente também só pode entrar de máscara A gente tem um positivo lá que tem álcool em gel lá na frente Sabe? Tudo tops e afins Aí é isso que eu fico fazendo aqui, né? Eu sou caixa E aí é Aí eu almoço quando for umas meio de pouco E aí hoje, como eu tenho que sair mais cedo por causa do dermato Umas três e pouco eu vou sair daqui Que é quatro horas lá Aí eu vou mostrando pra vocês Uma coisa que eu já quero adiantar O bom desse vlog É que quem assistir já vai tá Com o tratamento do Haku ter adiantado E sabendo das coisas que tá acontecendo No meu final do primeiro mês Falta só dois pra eu terminar E aí eu terminei o primeiro mês já, graças a Deus O que tá acontecendo agora que eu tô percebendo É... Minha cabeça tá muito ressecada Por exemplo, no sábado Eu fiz selagem com a Paula Maravilhosa Esse é o Insta dela, gente Ela atende aqui em Sorocaba, no Mariqueda Que foi a que fez toda a mudança do meu cabelo Vocês lembram que eu tinha um cabelo compridão e pretão E aí eu agora sou uma morena iluminada, hidratada E não é tão mais comprida assim Tá grande, mas era maior antes E aí eu fui lá fazer selagem com ela no sábado Hoje é quinta-feira Eu ainda não lavei E ele tá maravilhoso, perfeito, hidratadíssimo Inclusive, vocês estão com desconto lá, tá? Vou deixar um flyerzinho aqui Que eu sempre posto lá no Instagram Me segue lá se você ainda não segue Que tem várias coisas legais que eu posto lá Enfim E aí eu tô percebendo que meu cabelo tá muito ressecado Tá toda hora descascando E aí eu preciso falar com meu dermatologista sobre isso Mas isso é o que mais tô sentindo esse mês, hein, galera? E aí, gente? Agora são meio dia e trinta e cinco Deixa eu parar essa música Senão o YouTube me corta já Meu almoço acabou de chegar E eu almoço aqui mesmo Porque se chega cliente Sou eu que tenho que passar, né? Então não tem esse negócio de horário de almoço e afins Minha marmitona e afins Vou almoçar agora que daqui a pouco eu vou sair já, graças a Deus Hoje tá bem tranquilinho aqui Amém Gente, agora que eu já me alimentei Vou tomar meu remédio, né? Que eu sempre tomo depois do almoço Não comi muito Que hoje eu não tomei café da manhã Eu tenho o costume de tomar aqui Eu deixo umas coisas pra comer aqui Só que hoje eu esqueci E também não tava com fome Até na hora do almoço eu tava muito com fome Estranho Enfim, vou tomar aqui meu remedinho Amanhã faz um mês que eu comecei o tratamento E aí eu tomo Oruacudão E anticoncepcional junto Todo dia depois do almoço Eu não tenho um horário super fixo assim Depois que eu almoço Tá ficando? E até meus lábios também Muito importante Tem dia que tá mais ressecado Tem dia que não Agora ele não tá tão ressecado não Minha pele Fielmente descascando Mas já fechou bem Os poros Senti que deu um pouquinho de cravo só Porque eu não tinha muito cravo Tinha mais espinha mesmo Isso, ó Tipo, tá um pouco vermelho Mas eu acho que é por causa da época E o cabelo Tá super descascando, gente Sério Olha Agora eu vou pedir meu Uber Pra ir pro médico Lá pra clínica Vou dar uma fechada aqui no caixa A menina vai ficar aqui no meu lugar E apareceu Gente, eu já cheguei aqui Puta vergonha Perdida e afim Gente, acabamos de sair de lá A gente vai ter que tomar mais um remédio Olha que bacana O rosto melhorou muito Mas como eu falei nos últimos dois vídeos Que eu postei sobre o Rakutan Se vocês não viram Vou deixar aqui nos cardzinhos Ou no link Ou vocês veem os últimos dois vídeos Que são no canal A região do colo e das costas Estavam muito inflamadas E ainda estão Tipo, melhoraram Mas ainda tá bastante inflamado Então eu vou ter que passar Uma pomadinha anti-inflamatória E tomar um remedinho Por uns 27 dias Mais ou menos Aí mês que vem eu volto E aí se vocês quiserem Eu gravo o vlog de novo Porque eu fico atualizando vocês E passou um shampoo Pro meu couro cabeludo ressecado E afim Então agora a gente tá indo na farmácia Comprar esses negócios E é Né meninas, nem vai chover Esse lado Esse lado Gente, uma iluminação profissional Mano, parei agora pra comprar Pão de queijo Que eu ia se cuidar com fome E aí Vocês viram, né Que o tempo tá preto de um lado E de outro lado Tava de boinha Aí esse lado Que era o lado que a gente tava vindo Começou uma ventania Aí eu saí na rua bem na hora Achei que ia ser levada Parece que tava no futuro Com Catarina Nem é esse o nome Aí estamos comendo E aí vamos para casa Aí o que eu vou fazer Eu tenho que fazer minha unha Que elas estão horríveis E é isso Segue estou a dar Cheguei em casa Vou mostrar pra vocês As comprinhas, tá Brincadeira Não vou mostrar nada Porque tudo que eu comprei Precisa de receita Então vocês não vão Ir na farmácia Comprar e é isso Mas ó O que eu comprei Tá tudo aqui, ó Eu comprei esse shampoo Que é um creme na real Muito doido Da Vichy É um Sense Care Creme de limpeza capilar Lava, condiciona e acalma Vou tomar banho agora Vou usar Aí eu conto pra vocês O que eu achei Aí o resto é tudo Aqui de casa Eu comprei um esmalte Que eu vou pintar minha unha Dessa corzinha aqui Da Risquice Chama K-pop Love Aí aqui tá o remédio genérico Que eu vou ter que tomar, né E aqui a pomadinha Eu vou usando E aí no segundo mês Eu conto pra vocês Pronto Estou finalmente limpinha Cheirosinha Hidratada Então Updates O que eu achei Do shampoo É Estranho Nossa gente É tipo um cremão Que você passa na cabeça É muito estranho Tipo Não faz espuma Tava escrito Que não fazia mesmo Muito louco E tipo Refresca Assim a cabeça Você vai lavar Tá gelado O negócio É bom a sensação Mas tipo É muito estranho Muito estranho E aí Enfim Lavei lá Passei Deixei agindo Quando eu tirei Senti Que deu uma hidratada Sabe Boa Porque ele é creme Ele é um creme já E junto ele tem Uns elementos que limpa Que serve como shampoo Então você só usa ele mesmo E muito doido Aí o que eu senti Senti que ele desse hidratada E que as casquinhas Que estavam aqui No meu couro cabeludo Elas meio que amoleceram E foram saindo Sabe Agora elas estão Meio espalhadas pelos fios Enfim Sabe gente Ainda tá aqui Algumas coisinhas Eu vou usando Tenho que usar Elas três vezes por semana E aí eu vou dando Updates pelo Instagram Então se você não me segue Segue lá Mas gostei assim De primeira instância Aí eu vou secar E aí eu falo mais pra vocês Mas não vou secar agora Eu gosto de secar um pouco Deixar meu cabelo secar mais natural E como eu fiz a selagem Ele já tá mais levinho Também Então acho que ele não vai ficar Tão volumoso Como ele normalmente fica Nem é tanto também Agora eu vou comer alguma coisa E depois eu vou fazer Minhas unhas Cabelos Unhas Hidratação E unhas Oi gente Terminei já De fazer minha unha Faz um tempinho Mostrei lá no Insta Como eu fiz as francesinhas De um jeito Muito, muito fácil Ficou muito fofinho Sério Agora eu vou arrumar meu cabelo Tava jogando ludo com as meninas Toda noite eu jogo ludo, gente Só que aí agora já é tipo Dez e pouco da noite Amanhã eu acordo cedo, né E ainda estou assim Aí eu vou passar um negócio Rapidinho no meu cabelo Senão ele fica muito volumoso Meu cabelo natural é assim, gente Sem pentear no caso Ele é ondulado, tá vendo? Liso pra ondulado E sobre o shampoo Ele soltou bem As casquinhas que estavam no couro Só que aí tá bem espalhado pelo cabelo Tá vendo? Eu já tirei a grande maioria Mas ainda tem bastante Gente, terminei já De arrumar meu cabelinho Agora eu só vou passar um olhinho Para as pontinhas Olha, gente Prontinho Está bem mais de boa Não está mais tão volumoso Agora eu vou tirar minha lente Escovar meu dente Vou dormir É minha rotina de skincare mesmo Agora eu tô tomando uma rocter É só passar hidratante mesmo Porque minha pele já tá muito ressecada Pra ficar passando outras coisas, sabe? Então eu vou agarrar esse tripé Tirar minha lente, gente Ontem eu dormi de lente Muito boa Acordei hoje enxergando Eu falei Ué Aí lembrei que não tirei minha lente Erros em Paris, né? Mas ficou tudo certo Então eu vou tirar aqui minha lente E ir de dormes Obrigada por todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Não deixa de deixar o like De se inscrever no canal De me seguir nas minhas redes sociais Que eu sempre tô lá E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau